A reação da Manny, ao ver o Davi cantando lá no São João da Thaí, dividiu opiniões. Além disso, eu tenho outras informações aqui pra vocês do Lucas Souza, dessa treta toda aí, pessoal. Bom, antes de vermos a reação da Manny, que eu vou mostrar o vídeo pra vocês, olha, só pra informar a vocês que o Lucas Souza está bem, tá, gente? Ele recebeu alta ali, ele foi internado, né, hospitalizado, com dores no peito, por conta do vídeo que vazou dele com o Laélio Mesquita. Pra quem não sabe, o Laélio foi companheiro do Lucas antes mesmo dele entrar na fazenda, e esse era o grande segredo que todo mundo tinha lá dentro, porque ele tinha um namorado aqui fora. Mas ele terminou com o namorado pra entrar no programa, tá bom? No entanto, hoje, o Lucas, ele já é assumidamente bissexual. Não se tem mais nenhuma dúvida disso, ele já expôs pro público. Mesmo assim, é um assunto delicado pra ele, né? E o Laélio, pessoal, foi o amigo da Jaqueline, olha só como que são as coisas, né? Que expôs o relacionamento dela com o Davi. Então, o ex do Lucas era amigo da Jaqueline. Que ela, vocês sabem muito bem, também é ex do Lucas. Enfim, e o Davi tá lá, felizão no São João da Thay. Ele não se pronunciou a respeito de ter ficado ou não com a Jaqueline. Porém, pra mim, ficou muito óbvio que ele ficou sim. E vale frisar que não tem nada de errado nisso. O Davi pode ficar com ela. O Davi é solteiro. Afinal de contas, a Manny terminou com ele. E falando em Manny, ela tá lá no evento, não é verdade? E ela tá lá como uma ex-BBB, né? Que não é ex-BBB, mas tá lá. Diferente da Camila Moura, que foi pro evento e não encontrou o seu ex-Lucas Buda, porque ele tinha outros compromissos, a Manny acabou dando de frente ali com o Davi diversas vezes, pessoal. E assim, o Davi, querendo ou não, ele é uma grande atração ali, né? Acabou de ser campeão do Big Brother Brasil. Então, em certo momento, ele foi chamado pro palco, pra ele cantar, pra ele brincar com a galera. E vamos ver o momento em que ele canta e a Manny tem uma reação. Confiram aí. Já tá tudo rodando, eu tô com a Lá de Bel E procurando o ar, eu parei a pra Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô! Eita pessoal, o que vocês notaram nessa linguazinha que a Manny coloca pra fora? Ela põe a linguinha pra fora assim, pessoal, tipo nojinho, né? Confiram aí, ó, ou eu tô errado? Vão me dizendo aí qual a sensação que vocês ficaram. E vocês se lembram muito bem, porque eu expus aqui pra vocês, que o Pisani tava ficando com a Giovana, né? E assim, pessoal, até o momento eram somente boatos, mas surgiu a prova máster. A foto do beijo dos dois, conforme vocês podem ver aí. Então sim, Pisani e Giovana estão juntinhos lá no São João da Thai. E aí, vocês chipam esse casal? Bom, meus amigos, por enquanto é só. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo. Eu voltarei aqui com mais informações. Portanto, continuem ligados. Até uma próxima e tchau!